Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Por aqui Luciano Candeias, depois da nossa vinheta, nossa música que está no Spotify, no Deezer, nós começamos esse vídeo trazendo um tema aqui muito sensível, mas também é muito corriqueiro, que acontece na vida do motorista de aplicativo, que é assalto a motorista Uber. Separamos aqui alguns vídeos, algumas copilações, alguns assuntos aqui relacionados a isso, melhor, alguns vídeos relacionados a esse assunto e a gente vai abrir alguns vídeos aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conhece alguém que passou por isso ou você passou, como fez para se desvencilhar dessa situação ou se a pessoa realmente foi vítima do assalto e como ela se encontra. Lembrando que se você tiver uma situação de dificuldade, quebrou teu carro, tua moto, não está conseguindo fazer dinheiro, está precisando de ajuda, entre em contato aqui embaixo que vai ter um link para você, tanto mandar vídeos para o nosso canal, contando sua história, seu dia a dia, o que você quiser, ou também porque assim, a minha audiência, a audiência que vocês têm me dado, eu estou ofertando de volta para vocês. Quer divulgar a venda do teu carro? Quer divulgar... Ah, está fazendo emprego, está vendendo carro, está comprando um carro, sei lá, manda um beijo para a sogra, cobrar uma dívida, não tem problema, manda aqui que a gente posta, tá bom? Se for colocar a imagem de terceiros que não seja você, edita a imagem aí para não mostrar rosto das pessoas, nem o nome, tá bom? Nada que inflinja a lei, a gente vai avaliar o vídeo, e se você estiver em dificuldade, eu estou há mais de um mês, quase dois meses sem trabalhar, então se você está assim e está numa situação mesmo de risco, não está conseguindo levantar o dinheiro para a alimentação da sua família, e você consegue provar o que você está falando, entre em contato comigo pelo grupo aqui no Telegram, manda as provas que eu vou te pedir, e aí você segura essas provas para você convencer as pessoas a te ajudarem, porque aí eu vou exibir aqui a tua história, de repente fazer uma live, e exibir o teu Pix, o dinheiro vai direto para você, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Vamos ver aqui o que a gente tem aqui nessa rede social aqui de imagens de assalto a motorista. Vamos ver isso aqui, Portal Terra, será que é um vídeo? Eu estou descobrindo aqui com você, tá? Vamos ver aqui se é um vídeo, o que que é isso aqui? Exatamente. Vamos aqui para almoçar e... Exatamente, exatamente. Exatamente. Para, para, para. Olha, para aqui. Não. Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos voltar aqui, que tem uma mensagem aqui no início do vídeo. Exatamente. Motorista de aplicativo evita assalto e derruba dupla de ladrões em uma moto. Vamos lá. Ah, eles estão chegando aqui agora. Poxa, cidade de Osasco. Vixe, aqui perto, hein? Exatamente. Vamos lá para almoçar. Exatamente. Meu Deus, vamos ver que horário é. Deixa eu ver que horário ele fala aqui. Terça-feira, madrugada aí galera, madrugada, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Rapaz, mas, velho, glória a Deus, que sorte desse motorista, né? Portal Terra aqui, tá? Então aí vocês podem conseguir aí o crédito das imagens aqui do Portal Terra, que postou a notícia. Vamos ver se tem mais outro vídeo aqui? Vamos ver. Ah não, isso aqui foi o cara querendo aplicar golpe. Ó, ele se joga, ó. Fingindo que tá sendo acidentado, olha só isso. Olha só. Aí a polícia chega e ele vaza, eu vi esse vídeo. Olha lá, ó, ó o milagre, ó. A polícia chegou ali, a polícia chegou e o cara vaza. Cara, deixa eu deixar o volume baixo aqui. O que é isso aqui? O motorista tem que dar a volta pra buscar o passageiro. Ah, isso aqui é aqueles vídeo meme. Acontece muito, hein, galera. Acontece muito. O motorista tem que dar a volta aqui, não tá vendo o endereço aqui, não? Pode vir, pode vir, ó. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Pode ir pra cá, eu pedi aqui, pra receber aqui, não vou dar a volta. Olha aí. Se bem que essa corrida tá pagando mó bem, né, cara? Ah, não. Vou buscar esse pé de rato, vai. Olha lá, deu a volta pra pegar o cara do outro lado da rua. Oba, motorista, eu digo, obrigado. Beleza, volta aí, paizão. Agora, ó, dá a volta, porque aqui é contramão. É contramão. Ó, vou tornar a palavra. Desce no meu carro agora, vai. Não precisa ser uma estrela arrombada. Bloqueia lá. Já aconteceu com você? O cara, você chega na rua, não pode vir ali, é difícil. Aí a pessoa... Não, não, vira aqui. Aí você vira, quando chega lá, é contramão, tem que voltar de novo. Ah, não. Vamos ver o outro vídeo aqui, o que é o outro vídeo. O que que é isso? Motorista aplicativo é assaltado por passagem na Zona Norte. Isso aqui é interessante. Vamos lá. Bora, passa. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Meu Deus. Vamos lá, ó. Ó, é aquilo que eu tô falando pra vocês. Dezembro e janeiro. Saidinha, doidado. E janeiro é a galera que não voltou pra saidinha. Então, o que que acontece? Vai dar muito isso aqui, ó. Deus, 25 e 30. Ó, olha a cara dos milímetros. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Porra, porra. Porra, porra. Descente do lado. Tá bom. Porra, porra. Vai ganhar. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Calma aí, calma aí, calma aí. Porra, sai, cara. Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, 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 não. Entra, sai, tá bom. Não, não, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, porra. Deixa eu pegar uma doquinha. Porra, galera. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar uma doquinha. Já tô com medo. Calma. Calma. Bora, chefe. A gente não vai falar nada de ontem, evangelho. Tinha um tempo. Bora, bora, mano. Só o que, mano? Bora por aqui, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Tá esperando o que ele vai falar. Vai, mano. Tá aqui, que eu vou matar. Meu Deus, velho. Deu aflição agora. O cara tá lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os bandidos. Não, não. A gente não vai te matar porque tu é evangélico. Aí o outro. Não, eu vou matar. Eu vou matar. Desce, desce. Meu Deus do céu. Cara, imagina. Você tá num sa... Né? Dezembrão. Melhor mês. Trabalhando. Fazendo. Seu dinheiro. Sua moeda. Aparece três pelengues desse aí. Ou era dois. Sei lá. Mano. Sem discriminação, tá? Porque o crime tá em discriminar. Não é em ter preconceito. Não, eu não posso ter preconceito. Preconceito é conceito antecipado. O teu cérebro, o meu cérebro em funcionamento vai gerar conceitos antecipados sobre tudo. Você tá dirigindo. Vê um motorista de caminhão ou ônibus te tubiando. Você vai ter um conceito antecipado sobre o fato futuro. Você vai dizer, meu, esse motorista pode do nada na hora que eu estiver passando por ele, ele jogar o caminhão em mim. Então eu vou recuar. Isso é conceito antecipado. Discriminação é dizer que todo caminhoneiro, todo motorista de caminhão ou de ônibus dirige bêbado, usa rebite. Isso aí é discriminação. É crime. Mas o preconceito, o ato de você pensar sobre uma situação e prever o perigo é o preconceito e não é crime. Eu não tenho preconceito. Ah, pelo amor de Deus. Todo mundo tem preconceito. Agora, nem todo mundo discrimina as pessoas pelo que ela aparenta ser. Mas, sinceramente, no aplicativo você tem que julgar as situações conforme ela aparenta. A roupa, a cara, onde vai pegar o... Ah, pediu, né, velho? Na moral, olha a cara. Não pegava nunca. Nunca. Deus é mais. Vamos ver a próxima aqui, que é aqui pra fechar. Isso aqui deve estar com cara de comédia. Beleza. E aí, como é que foi o dia hoje aí? Pô, tranquilo, cara. Isso aqui é comédia. É comédia. Eu nem vou continuar. O cara já me enxerga. Isso aqui eu também lembro. Aqui, assalta a Uber, ó. Motoriza o aplicativo. Até nem quantos criminosos fugiam... Quando o Uber entra sem querer na favela do Rio de Janeiro. Vixe. Eu fui... Não. Gente, acabei de pegar o Uber 15. E ele veio sem camisa. Isso é um absurdo. Porque eu pedi pra ele colocar a camisa. Ele não quer colocar a camisa. Eu vou postar esse vídeo. Tá, viu? É vídeo de assalto. Gente do céu. Cadê? Não tem mais vídeo, não. Comi as coisas. Comi o perecido. Jogando na rua. Minha mercadoria. Não tem mais vídeo de assalto, não. Tem mais não. Bom, gente. Vamos ficando... Ah, isso aqui é o... É o motorista expulso a passageiro do carro. Por que será, né? Eu não faria isso. Negócio de expulsão... A pessoa tem que fazer entrega na favela e os caras do movimento me enquadrou. O que que é isso aqui? Bom, galera. Pra o vídeo não ficar muito grande, né? Muito espaçoso. E de janeiro de palma dores. Depois a gente vê isso. Agradeço a sua audiência, seu like. Comenta aí se você curte esse tipo de vídeo. A gente comentando outros vídeos. Deixa seu comentário aí. Se inscreve no canal. E comenta aí se você já passou por uma dessas situações. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Cuidado, gente. Olha, trabalhar de aplicativo não é pra madrô não, viu? Você tem que se profissionalizar pra se esquivar dessa galera do mal. Só Jesus não é causa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí? Não foi, não? Não foi nada.